E aí, pessoal, seja o sinalizador aí pra ver se o juiz dá mais cinco minutos! Juca! Vocês estavam sabendo que o Alianço já tá liberado pra show? A trairagem, então, é assim, né? Muito boa tarde, senhoras e senhores! Começando pela sua TVC, canal 13.1, também Facebook, JP News, MS, Facebook.Cultura, TVC, o RCN Esporte. Aumenta! Um salve ao Palmeiras, que goleou o São Paulo na noite de ontem. Vai ter troto, viu, seus traíra? Ives, Lucas e Matheus. O trio ternura. E PH, o PH é o pior baterista de heavy metal do Mato Grosso do Sul. Disse na sexta-feira que é o melhor, hoje ele já é o pior. Bora começar mais um programa RCN Esportes. Faz parte do jogo ganhar, faz parte do jogo perder, meu filho. E o Palmeiras, hein? Deitou e rolou em cima do Tricolor Paulista. E hoje também a gente vai falar da delegação de Três Lagoas, que embarca sexta-feira para os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul, que começa neste final de semana. RCN Esportes já está no ar. Olha só, o Palmeiras foi o primeiro time brasileiro a se classificar para a semifinal da Libertadores da América. Vamos falar tudo aqui hoje, rapaz. 3x0 na noite de terça-feira no Allianz Parque. Pode encher a tela. Isso aí, meu diretor. Noite de terça-feira, 3x0. Gols de Rafael Veiga, Dudu e Patrick de Paula. Aos 10 minutos, Rafael Veiga mostrou que o Palmeiras não iria ficar na defensiva e abriu o placar. O Tricolor não se rendeu, não. Foi para cima, tentou e, pelo amor de Deus, hein? Volta para cá, diretor. Volta para cá. Volta para cá. Volta, volta, volta. Vou aqui nessa câmera aqui, pertinho. Tá bom aqui? Tá bom? Ô, Pablo! Vai embora, meu filho! Vaza! Você não sabe jogar bola nem em São Paulo, nem em lugar nenhum. Pelo amor de Deus! Perdeu um gol feito! Tá de brincadeira, hein, Pablo? Rapaz! Pois é, no segundo tempo, o São Paulo deu um apagão, rapaz. E aí o Palmeiras deitou e rolou. Aos 21 minutos, Dudu, que estava voltando a jogar no Palmeiras, fez o 2x0. E 12 minutos depois, aí o Patrick de Paula sacramentou a goleada 3x0. Ei, rapaz, o São Paulo ainda teve o Vitor Bueno aí, que saiu, né? Foi expulso. O Suamenguista deve estar contentes, porque quem o Pablo ia jogar no Flamengo? Mas não. Levaram o Gabigol e deixaram o Pablo para o São Paulo. Que baixaria! Olha esse! Caramba! Rapaz, olha essa cobrança de falta. Nossa! Não ganho nem de lembrar mais, rapaz. Diretor, vamos ouvir então o Miranda, né? Que chegou no São Paulo aí com esperança, com vontade de ser campeão na Libertadores da América. Saímos na Libertadores triste, saímos para o atual campeão, infelizmente saímos por erro nosso e nós jogadores, quando ganhamos, ganhamos junto e agora que foi eliminado, fomos eliminados juntos. Agora é levantar a cabeça, porque temos um Brasileirão pela frente e decisão da Copa do Brasil. Ei, rapaz, e o Crespo, hein? Falou que ia fazer história no Allianz Parque, falou tudo o que tinha que falar e não fez nada. E eu queria que ele me explicasse o Benítez! Benítez e Luciano, quando marcou o gol do Palmeiras no primeiro tempo, o Benítez e o Luciano saíram do banco de reserva e foram para o vestiário? Pensei, é agora, vai vir reforço. Nada. Sumiu. Fala, Crespo. No caso de Benítez, já falei, Reinaldo, a comissão acreditava que, tendo a Rocha de frente, que é um jogador mais defensivo, com o Sara, podíamos chegar como ala. Mas tudo aquilo que eu possa falar neste momento, claramente, não aconteceu. Então, estamos muito tristes da situação, mas devemos levantar a cabeça e continuar a lutar, a trabalhar, sabendo que, infelizmente, saímos de uma situação na qual honramos até o final, aceitar a derrota, para benizar a Palmeiras. E amanhã, continuar a trabalhar para tentar conseguir uma nova possibilidade no próximo ano na Copa Libertadores. E honrar a Copa do Brasil. O Hernan Crespo, eu gosto do seu trabalho que você vem desenvolvendo aí no Tricolor. Fomos campeões paulistas, mas nada explica o Benítez não entrar jogando, o Luciano, pelo menos no primeiro tempo. E essa conta pode sair mais cara para o senhor, porque o senhor focou, junto com essa diretoria, 100% de São Paulo na Libertadores. E o Campeonato Brasileiro, nós estamos lá em décimo, né? Décimo lá vai pedra, lá para baixo. Até se recuperar, é uma caminhada muito longa. A Copa do Brasil, já nem quero falar, porque a Copa do Brasil, São Paulo, não tem chance nenhuma. Não tem sorte. Avança, avança, avança e acaba em nada. E gostaria até de mandar um recado para o Eric, que é o guru do futebol, você também não sabe de nada, viu Eric? Cantou a pé do São Paulo, vai passar do Palmeiras e vai cair para o Atlético Mineiro. Ó Eric, você está por fora, você não sabe de nada. O seu negócio é ficar aí mesmo na Tropicana, tá certo? Fica aí no começo. E outra coisa, viu Eric? O Corinthians não está tudo isso não, meu irmão. Calma, que tal a hora vai chegar. Bom, vamos ouvir agora um dos autores da vitória do Verdão, o Rafael Veiga. Muito importante o papel dele, ele por ser treinador, nosso comandante. Ele que assume a responsabilidade na hora de como a gente vai jogar. Ele foi muito feliz pela liberdade que ele deu para a gente, para jogar, para movimentar. Aquilo que ele passou para a gente nos treinamentos. E sobre a nossa intensidade, o nosso jeito para frente de jogar. Lógico também pelo fato de a gente estar jogando em casa. A gente sabe como joga aqui, o nosso ambiente. Então, acho que tudo isso foi muito importante para essa vitória hoje. Rapaz, o Abel vem fazendo um trabalho belíssimo no Palmeiras. O Palmeiras, que também enfrenta aí essa longa jornada, que são os campeonatos. É brasileiro, é campeonato a Libertadores. E mesmo assim, o time vem ainda correspondendo. Então, agora vamos ouvir aí o Abel, técnico português. Olha, eu vou começar pela última frase, aprender. É coisa que eu faço todos os dias. É querer ser melhor, é querer aprender, é aprender com os meus erros. É procurar melhorar a nossa equipa, é estudar os nossos adversários. Eu disse-vos que desde que vim para o Brasil, que sou muito melhor treinador, porque o futebol aqui tem contextos e dinâmicas diferentes, que me vai ajudar seguramente a ser muito melhor. Portanto, é verdade, foi a primeira vez que eu, desde que estou aqui, que ganhámos o São Paulo. Já no primeiro jogo que fizemos aqui para o Paulista, perdemos esse jogo, mas para mim de forma injusta, mas perdemos o jogo. Fizemos um bom jogo aqui. Mas temos que perceber que do outro lado está uma grande equipa, com grandes jogadores, muito bem treinada, com uma equipa que de facto neste momento está a ter uma série de jogos seguidos, como o Palmeiras esteve quando eu cheguei aqui neste novo ano, onde de facto jogamos jogo sim, descanso, jogo outra vez com um dia de intervalo. Sei quanto duro foi para nós, sei quanto duro foi para mim, quer a nível físico, quer a nível mental, porque ninguém quer saber, e de facto foi muito desgastante. E já que estamos a falar a nível mental, acho que a equipa deu aqui uma grande resposta àquilo que são as 24 horas. fomos muito fortes mentalmente. O passado dá-nos responsabilidade. Trabalhamos no presente para que o nosso futuro seja melhor. Está certo aí, então, o técnico português Abel Ferreira, falando aí do trabalho que vem desempenhando aí em frente do Verdão. Parabéns ao Verdão, mas vai cair para o Atlético Mineiro. Será? Hoje tem Atlético Mineiro e River Plate, o segundo jogo também, e amanhã tem Flamengo e Olímpia, hein? E amanhã tem Flamengo e Olímpia. E amanhã tem Flamengo e Olímpia. E amanhã tem Flamengo.